E aos 70 anos de idade, obviamente, o Felipão sabe discernir o torcedor de verdade e aquela minoria que apedrejou o ônibus do Palmeiras na coletiva. Ele falou a respeito disso e de outras situações. Se liga aí. Tenho que agradecer a torcida do Palmeiras. A verdadeira torcida do Palmeiras, tanto eu, quanto o Bruno, quanto os jogadores. Nós devemos agradecer e devemos bater palmas a eles. Só isso. O restante tem o que comentar. E pra quem perdeu a live pós-jogo, viu que eu comentei, inclusive, qual que é a corta-força que a gente comentou na live pós-jogo? É a mídia, né? É a imprensa, né? Da imprensa. Ah, teve jogadores chorando. Não duvido, não duvido que pode ter um jogador ou outro que chorou. Mas, peraí também, né? A imprensa, ela cria, cara. Ela cria informações, né? Uma professora de constitucional, ela falava pra mim que a imprensa, cara, é o quarto poder, cara. Você tem lá o executivo, o legislativo e o judiciário. A imprensa é o quarto poder. A imprensa é o quarto poder do Brasil. Concordo, mano, 100%. A gente comentou a respeito disso no pós-jogo e o Felipão deitou na coletiva. Você viu alguém assustado aqui? Bastante. Desculpe, desculpe. Tu me viu com cara de assustado? Não, só tô te perguntando. Eu não tenho medo de bandido. Ninguém tem medo de bandido. Entendeu? Nós temos respeito pelo nosso clube, pelo nosso torcedor. E trabalhamos pelo nosso torcedor. Então, é só isso que aconteceu. Ninguém tava assustado que não fosse enfrentar um jogo. Tanto é que eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Então, gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece. Pelo amor de Deus. Certo. A imprensa viu isso como algo maravilhoso. Tá aí. Um ambiente perfeito pra implantar uma crise que pelo menos ia durar 15 dias até a próxima partida do Palmeiras. Mas não conseguiu. E é por isso que eu coloco a coletiva do Felipão como brilhante. A coletiva do Felipão foi brilhante no sentido de colocar mais uma vez a imprensa no seu devido lugar. Bom, não sei o que você pensa a respeito disso. Comenta aqui embaixo o nosso complemento de pós-jogo. Se não é inscrito no canal ainda, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu. Tchau. 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 Tchau.